E o outro ponto que eu achei importante foi de fazer realmente o concurso quando tivesse que ter, quando tivesse um número pré-determinado, você saber e respeitar aquelas pessoas que foram selecionadas através do concurso e serem chamadas. Ou seja, havendo necessidade, tem concurso público. Não tendo necessidade, não há por que fazer concurso público só para... Só para constar, né? Ou só para receber, ganhar dinheiro, né? As caças-níqueis dos concursos, né? Bom, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os colegas concurseiros, como você está aí nessa luta, de abdicações, inclusive, a gente sabe muito bem. Você tem um filho, inclusive, que está separado, não é isso? Não deve ser fácil. E assim como você, devem existir aí milhares de pessoas nessa mesma condição, eu acredito. Então, eu gostaria que você, olhando para a câmera, deixasse uma mensagem para esses seus colegas, dos quais 70% estima-se que também sejam mulheres. Por favor. Eu acredito que é difícil, você dar esse pontapé inicial é difícil, porque você abdica de um trabalho melhor remunerado. Eu trabalho mais um meio horário só para poder realmente pagar aquelas contas básicas e conseguir fazer os cursos e estudar, né? E eu acho que não é impossível, o caminho realmente é você, não adianta ficar só em casa, você tem que fazer um curso, porque senão você só vai dar tiro no escuro e a sorte, contar com esse tipo de sorte é muito pior do que se você se dedicar e se você se preparar. Eu conversei com Carla Girard, é francês, né? É. Muito obrigado pela entrevista, sucesso para você, tenho certeza de entender que você vai alcançar o seu objetivo, passar no concurso público. Tomara que seja em tribunais, que é o que você quer. Continue mandando seu e-mail para a TV Concurso, inclusive divulgando o programa, que é uma novidade, muita gente ainda não conhece. TV Concurso volta já. Eu converso agora com a vencedora da promoção, Garota do Concurso 2007. Nós fizemos aí durante um ou dois meses uma seleção prévia, sete finalistas foram escolhidas e agora recentemente, no dia 5 de setembro, no Palácio Gustavo Capanema, dentro de um fórum de debates, nós aproveitamos para fazer uma brincadeira séria, que foi justamente a escolha de uma garota que venha a representar os anseios, as aspirações do que os concurseiros querem. E aí então, Naila Pedrada, 27 anos, foi eleita a Garota do Concurso 2007. Muito obrigado por ter vindo, nós prometemos para ela uma entrevista, aqui está a Garota do Concurso 2007. Naila, por que participar? Por que você resolveu participar dessa promoção? Bom, resolvi participar porque eu achei interessante o que foi colocado ali, pedindo a gente para colocar qual direito do candidato deveria ser incluído nos editais de concurso. Eu achei interessante, assim, ser debatido esses temas porque tem muita coisa que nós, candidatos, precisamos. Então, ali era o momento de se falar disso. Então, eu achei bem interessante e a oportunidade de poder estar estudando de graça num bom curso, né? Tá certo. Agora, participaram vários cursos, inclusive. E a resposta foi diferente de cada uma das candidatas. Mas a pergunta foi exatamente a mesma que você fez. Qual direito do candidato você incluiria nos editais de concursos públicos? Qual foi a sua resposta? Minha resposta foi a seguinte. Depois de eu ter feito o TRE, o TRF e alguns outros concursos nesse intermédio para eu poder me testar, eu percebi que a banca FCC, a Fundação Carlos Chagas, ela não entrega as provas para a gente no final da aplicação, no término das provas. E isso dificulta muito a vida da gente. Porque quando chega no final da prova, você quer conferir, você quer debater. No dia seguinte, a primeira coisa que você quer fazer é ir no curso, perguntar, e aí, professor, como é que foi, não sei o que lá, por que eu errei essa aqui? Até para entrar com algum recurso. Exatamente. Era aí que eu ia chegar. As bancas só dão, geralmente, dois dias úteis para a interposição de recurso. E a gente não levar a prova para casa, isso dificulta muito a vida da gente. Porque, geralmente, as provas são aplicadas num domingo. Então, o dia dos recursos seriam segunda e terça. A gente só tem acesso às provas da FCC após as 5 da tarde da segunda-feira. Ou seja, em 24 horas você tem que consultar um professor, consultar material, formular o recurso e até isso tudo tem que ser antes do correio fechar. Porque ela só aceita pelo correio e o correio só fica aberto até as 5 da tarde. Então, se as provas fossem liberadas para quem ficasse até o final, isso ia facilitar muito a vida da gente. E foi muito interessante você fazer essa pergunta, ou dar essa resposta, mas com ares de pergunta, diretamente para dois representantes das duas maiores bancas do Brasil. Nós convidamos, inclusive, a FCC, que foi citada aqui, a Fundação Carlos Chagas, mas, infelizmente, não pode estar presente. E, basicamente, o que você achou do evento como tal, como um todo? Está presente todos aqueles diretores e representantes de entidades que trabalham no mundo dos concursos públicos, que, inclusive, estarem te avaliando, não como modelo, não pelo aspecto beleza, mas pela sua inteligência, pela sua proposta, pela sua garra de estar ali lutando pelo concurso público. Olhando para a câmera, uma mensagem final. Bom, a mensagem final que eu deixo é a seguinte, vocês não podem desistir de maneira alguma de alcançar, almejar esse sonho, que é a estabilidade, é o emprego com segurança, não pode deixar escapar. É difícil no início, a gente tem vontade de desistir, mas não pode. Com o tempo, a gente vai vendo que a gente vai melhorando de um concurso para o outro, até a gente ser aprovado e, depois de ser aprovado, conseguir, finalmente, ser classificado e chamado. Tá bom. Então, estão aí as dicas de Naila Pedrada, não é isso? Naila é a garota do concurso 2007, fica, desde já, aqui o convite para que ela retorne outras vezes, sempre procurando trazer novas dicas, denunciando abusos e ilegalidades que, porventura, venham a existir. Tá certo, Naila? Tá certo. Então, você está convidada a voltar outras vezes, TV Concurso. Obrigada. Volta já. Pessoal, continue participando da promoção Bolsa de Estudos na Academia do Concurso Público. Você pode ser contemplado que uma Bolsa de Estudos integral não vai pagar absolutamente nada para estudar no concurso que você quiser na Academia do Concurso Público. A Carla Girat, ela esteve aqui com a gente no programa, vai estar hoje aí falando para vocês. Ela escreveu, qual o direito dos candidatos que você incluiria no...